E aí, você gostou do título do vídeo? Por incrível que pareça, não é ironia, realmente não é ironia. Eu quero deixar bem claro logo no começo do vídeo, esse vídeo é um pouco mais técnico, ele é um pouco mais chato, eu sei que ele vai dar muito pouca visualização, eu sei que infelizmente no Brasil, cara, esses assuntos que são mais importantes, eles não vão pra frente, eles não bombam, as pessoas não falam sobre isso e deveriam falar. Acabou de acontecer no Congresso, se aproveitaram dessa situação, dessa crise, pra provar uma pauta bomba, e eu vou explicar aqui o que é, vamos lá, tecnicamente, antes de mais nada, eu quero deixar o recado que eu não sou a favor do Bolsonaro e eu não tenho nenhuma dó do Bolsonaro, a minha preocupação não é com o Bolsonaro, a minha preocupação é com o governo federal, porque quem vai pagar essa conta sou eu, é você e os seus filhos, você pode ter certeza. Vamos entender o que que tá acontecendo. O famoso plano Mansueto, por que que é plano Mansueto? Quem é Mansueto? Mansueto é o secretário do Tesouro, secretário do Tesouro é tipo o cara da padaria que tem uma caneta aqui que tá com o caixa na mão, aí você pega um dinheiro com ele, pra onde que vai? Ele anota, beleza, me devolve, você quer um vale, tudo bem? É o cara que vai controlar o que tá acontecendo. Vamos entender o que que aconteceu. O Paulo Guedes pegou, estudou o Brasil e percebeu que as cidades e os estados estão endividados, tá? Como que surge essa dívida? Um prefeito, um governador, não pode pedir dinheiro fora do Brasil. O cara não pode bater lá na porta dos Estados Unidos, não pode... Falou, eu preciso de dinheiro aqui pra fazer um plano na minha cidade, você me empresta que depois eu te pago? Não pode fazer isso. Toda essa política de pegar dinheiro pra fora, tem que ser feita pela União. Lembrando aqui, você tem o município, os municípios, você tem o Estado, os estados e você tem a União. A União é o governo federal, é Brasília, é o presidente. Só a União pode ir pra fora do Brasil pedir grana, só eles. Beleza, o que que acontece? Os estados e municípios vão pedindo dinheiro para a União, não pode pedir pra fora. Os estados e municípios estão endividados, tá? Beleza. O que que o Mansueto fez junto com a equipe do Paulo Guedes e fez de maneira técnica e fez de maneira maravilhosa? O texto era muito bom, isso foi feito no final do ano passado, antes de crise e tudo. Ó, é um plano pra ajudar os estados e municípios, pra ajudar o teu prefeito, pra ajudar o teu governador a pagar a dívida. Ó, nós vamos fazer umas amortizações aqui, nós vamos ver o que dá pra fazer, diminuir juros, ver o que dá pra fazer. Vamos te ajudar a pagar a dívida, mas eu quero uma contrapartida, eu quero que você torne o teu município, eu quero que você torne o teu estado um pouco mais saudável. Pra isso, uma das sugestões do Paulo Guedes, uma das coisas que ele impôs, inclusive, é de congelar salário por três anos, né? Que é uma coisa maravilhosa. Cara, você tem um município que tá endividado, o mínimo que você tem que fazer é congelar o salário dos vereadores, congelar o salário de toda a esfera ali do Poder Judiciário, você tem que congelar, cara. Você tá com dificuldade. E outras coisas, privatizar a empresa, não aumentar a carga, vamos tornar o negócio saudável? Beleza, o negócio tava andando, tava bom, era um negócio muito bom. E o Congresso acabou de aproveitar esse momento de crise pra transformar algo que era bom, era maravilhoso, num lixo, num famoso abacaxi que eu vou pagar a conta e você também, e os seus filhos também. O que que fizeram? Veio essa crise, né? E aí o pessoal falou, os prefeitos e governadores, cara, precisamos de dinheiro. Até aí tudo bem. Olha, então nós vamos aprovar aqui um auxílio, né? Nesse auxílio, você tem que pagar a dívida e tem que pagar os juros. Você não me paga os juros agora, né? A União falando com o Estado e com o Município. Você não precisa me pagar os juros agora e eu ainda te repasso aqui o que você teria ali de repasse do ICMS. Parece uma boa ideia, no começo parece uma boa ideia. Só que é claro que aproveitaram esse momento pra tirar um negocinho desse tamanhozinho assim, ó, que vai fazer toda a diferença. Eles simplesmente tiraram a condicionante de você ter que fazer a contrapartida. É basicamente o seguinte, tá todo mundo ferrado, todo mundo endividado, então eu preciso te dar uma ajuda financeira, certo? Tá bom, eu vou te dar ajuda financeira. Só que em vez de você ter que arrumar sua casa, você pode deixar numa zona. Aliás, você pode até aumentar salário, você pode aumentar o número de cargos, você pode fazer o que você quiser, tó, tó a grana. Foi isso que o Congresso acabou de aprovar. Foi isso que aprovou. E sabe o que me irrita, cara? Que eu tenho certeza que 99% das pessoas não vão falar disso. Simplesmente não vão falar disso. E aí, cara, o problema é que com um Congresso desse, né, com esse tipo de articulação com essa politicagem nojenta, né, que foi feito já visando o ano eleitoral. Eu quero lembrar que o Congresso não colocou, tirou a emenda de distribuir o fundo partidário, o fundo eleitoral, pra saúde. Então, não. Você vai continuar pagando imposto no momento de crise pra financiar a campanha do cara que vai fazer campanha aí na tua cidade, no teu estado, né? Olha que bonito, né? Além disso, eles acabaram de aprovar que o repasse da União venha e eles não precisam dar nenhum tipo de contrapartida. Então, eu espero, eu acho que o Bolsonaro vai vetar isso. Eu espero que vete. Se ele vetar, o Congresso, teoricamente, teria que derrubar o veto, mas aí você precisa de mais votos, então é mais difícil, tá? Agora, o que eu espero com isso? Eu espero que as pessoas falem disso. Cobre o seu deputado, cobre o cara que tá te apresentando lá na União, pra que ele não deixe os estados e municípios pegarem essa grana sem dar contrapartida. Porque aí, se você, de fato, dá um cheque em branco e fala, gasta aí do jeito que você quiser. Aí, o cara vai lá e aumenta o salário de servidor, o cara vai lá e aumenta o salário do Poder Judiciário, o cara vai lá e contrata mais cargos no momento de crise, e é isso aí, você, da iniciativa privada, tá quebrando, tá? E o cara tá lá aumentando o cargo e pegando mais dinheiro de imposto. Então, é um absurdo o que aconteceu, tá? Infelizmente, vamos falar muito pouco disso. E a consequência política disso, né, além da dívida, etc, etc, é que, de fato, cara, quando você tem um Congresso tão ruim quanto esse, que aprova esse tipo de coisa, você dá força pra extremos. Você dá força pra petismo exacerbado, você dá força pra bolsonarismo exacerbado, e o nível do debate público cai, cara. Você vê que coisa triste? Então, assim, eu no meio disso tudo, cara, e assim, não adianta você falar que só tem um jeito, só tem um jeito, é você aprender essa porcaria, é você entender o que tá acontecendo, você não precisa ficar consumindo notícia o tempo inteiro, mas uma pauta bomba dessa é importante que você saiba, pra você nunca mais votar no cara que foi lá e votou a favor de um absurdo desse, cara. Infelizmente, as pessoas não falam sobre isso. Hoje, às duas horas da tarde, eu vou lançar um vídeo meu, também que não é pra ter viu, não tem tema, é um vídeo só sobre o meu curso. Quem se interessar sobre política, quem se interessar sobre isso, clique no bendito link, se inscreva, porque é só essa semana, e hoje, às duas da tarde, eu vou soltar um vídeo, é um vídeo merchan, um vídeo só pra falar do curso, pra você fazer esse bendito desse curso, porque esse país, cara, não vai mudar se você ficar botando fé em primeiro lugar nesse congresso, nesse centrão, nesse lixo que a gente tem hoje. Nem em discurso ideológico extremado de um lado e pro outro, e nem num salvador da pátria, não ache que vai ser uma bala de parata que vai chegar lá e vai salvar o país de uma hora pra lá, não é isso. Só tem um jeito de mudar esse país, e é o jeito mais difícil, cara. É passando informação, é instruindo as pessoas, pra que as pessoas entendam quando um tipo de absurdo desse acontece. Um abraço. Infelizmente, você quer ver uma coisa? Você pode ter certeza, esse vídeo aqui, cara, eu duvido que ele chegue até, sei lá, a 100 mil views. Acho muito difícil. Infelizmente. Um abraço, e vamos questionar tudo.